O evento é promovido pela Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social em parceria com secretarias, coordenações e órgãos municipais de proteção dos direitos da criança e adolescentes. O objetivo do encontro é promover capacitações e alinhar ações de erradicação do trabalho infantil no Estado e iniciar o passo a passo para a conquista do selo Município Sem Trabalho Infantil. O selo é concedido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. O processo dura um ano e começou em julho. Nós estaremos fazendo oficinas técnicas, onde a gente vai estar despertando esse profissional para entender essa situação do trabalho infantil, para que ele consiga fazer um diagnóstico do trabalho infantil no seu município e conseguir agir em situações de forma local e municipal. Porque a gente sabe que em todos os municípios, cada situação de trabalho infantil tem um território onde ele está trabalhando, ou na feira, ou no supermercado, ou às vezes nas carvoarias. Então, a gente vai ensinar aqueles municípios a identificar essa situação e inseri-los em programas da política de assistência social. Não só a criança, mas a sua família. O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social do município e a coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil explicaram como Caxias tem enfrentado esse problema, que afeta crianças e adolescentes. Nós catalogamos, nós identificamos essas crianças no trabalho infantil na zona urbana. Nós temos um pouco de dificuldade, confesso, na zona rural ainda, porque nós não temos a capitalização suficiente para chegar à zona rural para assistir as crianças que vão para a roça, por exemplo, na madrugada com os pais. Dentro da área urbana, nós temos mais efetividade, nosso serviço de convêncio nos CRAIs e também em alguns bairros que nós colocamos serviço de convêncio e fortalecimento de vínculo, essas crianças e adolescentes são encaminhadas para esse serviço de convivência. Esse trabalho é desenvolvido nos locais onde tem incidência, nos locais onde existe uma frequência da sociedade e aí a gente desenvolve isso na escola, porque nas escolas, nos equipamentos de assistência, nas unidades de saúde, porque a gente vê que esses locais é onde tem a sociedade, onde tem os familiares, onde tem crianças e adolescentes, que são pessoas que precisam ter essa consensação, essa sensibilização para a importância desse combate, para a importância da erradicação dessa mazela que prejudica tanto nossas crianças e nossos adolescentes, que prejudica o seu desenvolvimento saudável. A coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil em Timor e outros gestores da região também participam do encontro. Nós, a equipe de Timor, nós não trabalhamos sozinha, trabalhamos junto com a Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil para enfrentar essa problemática, seja com ações dentro dos serviços de convivência, fortalecimento de vínculo, seja dentro das escolas, seja nas ruas, fazendo confletagem.